Olá, tudo bem? Meu nome é Graciela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou mostrar um probleminha que deu em um nicho que eu projetei para fazer numa parede dentro de um box de um banheiro e vou mostrar como é que foi a solução. É sim, obra sempre dá um porém, a gente sempre tem que resolver alguma coisa, não é porque eu sou arquiteta que a gente tem uma varinha mágica, ah, eu tenho duas varinhas mágicas, tem uma varinha, mas essa daqui é para fazer penteados, não é porque a gente é arquiteta, o diploma não dá uma varinha mágica, então algumas coisas acontecem e a gente tem que achar a solução, aliás eu já fiz um vídeo sobre solução que o arquiteto é solucionador de problemas, não é mesmo? Eu já fiz, vai ficar o link aqui na descrição, não é? No projeto estava previsto um nicho na parede que seria revestido com o mesmo porcelanato madeirado dado o revestimento da parede para ele ficar todo certinho, todo igualzinho. Aí está o projeto. E agora, olha como é que ficou. É, não deu certo, né? Não deu certo. O fato é que o colocador do porcelanato não conseguiu fazer, ele não conseguiu fazer o corte a 45 para fazer os cantos se encontrarem certinho e aí ele achou que daquele jeito estava bem, mas eu não aceitei. E a minha proposta para o cliente foi a de revestir todo o nicho com a mesma pedra do tampo de balcão, né? Da pia e ficou assim. Aqui um nicho que a gente usou a mesma pedra, essa pedra é a pedra via láctea, que é a mesma que usamos aqui no tampo. Falou pessoal, um beijão, eu espero que tu deixe um like aqui embaixo, tu te inscreva aqui no botãozinho vermelho da cor da minha blusa e me manda mensagem, me manda questões, fala de alguma coisa que é quando tu é colega arquiteto, fala de alguma coisa também que aconteceu na tua obra. E como é que tu solucionou? Um beijão, tchau tchau!